Exercer a função que ele está assumindo hoje aqui, frente à Secretaria de Saúde, um cargo extremamente complexo. Parabéns, Carlos. Eu fico muito satisfeito de estar passando desculpa, mas está passando bastante para você. Fico muito satisfeito. Santa Casa, se a gente for falar em milagre, é lógico, a Santa Casa é um prédio há 25 anos, parado em seis meses. Foi equacionado a determinação do governador e, em menos de dois anos, o prédio está praticamente pronto, 99,9% pronto. Deve iniciar o funcionamento dele no Comércio de Janeiro e no Hospital do Trauma. Mas se eu fosse falar de alguma coisa que me cala, funda-se em termos de obra aqui em Mato Grosso do Sul, eu jamais podia esquecer do Hospital Regional. Hospital Regional, que deve ser redominado ao Hospital Estadual, que deve ser a referência para todo o sistema de saúde em Mato Grosso do Sul. Nós estamos com o projeto aprovado, dinheiro em caixa, todos os trâmites normais. O governador deve dar a ordem de licitação logo no começo do ano. Finaliza o tempo agora, dia 30 ano de dezembro. Eu preciso falar rapidamente aqui, nós, em 2015, governador, para discutir a questão das OAS, nós somos a Goiás. E fizemos uma visita aos hospitais que são geridos por organização social. E o CRER, que é um hospital de reabilitação na cidade de Goiânia, é tocado por OAS, nós somos visitados. E a dona Fátima, que fez parte da comitiva, ficou encantada. Realmente, o hospital de reabilitação é uma coisa diferente. Não existe em Mato Grosso do Sul. Todas aquelas pessoas, nós temos milhares de pessoas de acidente vascular cerebral, de traumas e ortopédicos em casa, sem poder trabalhar. Essas pessoas são completamente reabilitadas. Piscina, sala de fisioterapia, centro cirúrgico. E está sendo construído aqui, projeto aprovado, junto ao hospital regional, junto com o centro de diagnóstico, um centro de especialidade, sendo que vai ser o maior complexo, o maior complexo de saúde de toda a região centro-oeste. Então, governador, eu aqui fico muito satisfeito. Às vezes as pessoas perguntam para mim, ô Nelson, mas com essa crise, isso que você está falando, será que é verdade? Como é possível, numa crise dessa, ter realizado tanto na área de segurança pública, na área de educação, na área de justiça, e ainda ter realizado esse tanto de coisa na área de saúde que continua sendo realizada? É milagre, absolutamente. Pois, mas dinheiro é lógico. Pela primeira vez, nós temos aplicados, dois anos, 12% na área de saúde, mas o que me chama a atenção, o motivo dessa minha fala aqui não é exatamente o que...